Olá, malta! Daqui é com vocês, Aldeia Zerzão. E hoje, vamos para o clássico. Porto, bem fica. Aqui, no Porto, malta. Estou aqui, a convite, então, da Sport TV, como vocês sabem, para fazer, então, a gravação e a experiência, basicamente, de todo o ambiente. Já sei que o estádio vai estar lotado. A partir das oito e meia, e são agora, precisamente, cinco horas. A partir das oito e meia, vamos para... vai começar o jogo. Nós vamos arrancar, mais ou menos, aqui, às seis, seis e meia. Porque até aquilo abre duas horas antes. E é mais fácil, depois, para eu trazer mais ou menos tudo e não apanhar a confusão toda, ok? Mas, pronto, malta, espero que vocês gostem. Estou ansioso. Estou nervoso. Porque o Porto precisa de ganhar. Se o Porto, te imaginem, perde. O Porto, se não me engano, fica a dez pontos, né? E se ganha, fica a quatro, ok? Já é mais fácil, digamos assim. Bem, malta. Outra coisa, malta. Estou aqui surpreso, porque eu estava a ver aqui a Sport TV, como vocês estão a ver. Malta, e aqui no canto, o Famalicão estava a 7-0 do Vitória de Sport Club. O Vitória de Guimarães está a ganhar 7-0 ao Famalicão. Então, what the fuck, man? What the fuck? Não, não... É inexplicável, mas pronto. Espero, acima de tudo, que sejam hoje um bom jogo. Espero que as duas equipas dêem um bom espetáculo. Espero que a terceira equipa esteja à altura, acima de tudo, ok? E... Vamos a isso, malta. Estou ansioso. Ansioso. Já tenho aqui o meu stamina preparadinho. Computador, tablet. Tudo organizadinho para começar a trabalhar aqui, assim que chegar do estádio para começar a editar. e aplaudar o vídeo, para depois vocês verem, no dia que vocês estão a ver, este vídeo, ok? Pronto, vamos arrancar para o estádio. Espero que vocês estejam bem. Pronto, vamos lá. Pronto, já cá estamos. Pronto, já cá estamos no camarote, então, da grande Sport TV. Cá está, malta. Estamos aqui no camarote da Sport TV, mais uma vez, para gravar toda a experiência do Porto Benfica. Malta, para já temos aqui muitos doces. E o pai está ali. O meu pai é a primeira vez que também está aqui no Porto, ok? No Dragão. E pá, malta. Estou super, super nervoso. Estou ansioso. Eu só quero que o jogo comece. Ainda falta cerca de duas horas e a gente veio aqui mais cedo. Pai, eu estive com muitos de vocês, estive com muita malta na entrada do estádio, porque muitos queriam estar a falar, queriam estar a passar ideias, queriam estar a conversar um bocadinho comigo. Eu estive ali cerca de meia hora, mais ou menos, até conseguir depois entrar cá para dentro. Ele falar com muitos de vocês, fizemos fotografias. E foi super bacana. Malta, muito obrigado a todos que têm dado o apoio incrível ao meu trabalho, ok? Muito, mas muito obrigado. E, mais uma vez, estou aqui então no Dragão para vos trazer toda a experiência. Espero que seja um grande jogo. O Porto precisa de ganhar. É quase obrigatório ganhar. E o Benfica só tem que ter pontos. Ter pontos só, ok? Pá, vamos ver. Eu acho que isto é o jogo do título. O Porto perde, acabou, não vale a pena. O Porto ganha. É possível, é possível, ok? Bom, malta, vou esperar que o jogo comece e depois já voltamos. A única coisa que eu vos pese, malta, é que vocês tenham o máximo de fair play possível, porque o futebol português precisa de fair play, ok? Estamos num momento um bocado difícil, na minha opinião, mas acho que se todos contribuímos para o bem do futebol português, isto só tem a melhorar para todos os lados, ok? Portanto, fair play aí nos comentários que é muito importante. Fair play acima de tudo àqueles que partilham o vídeo. Já sabem, eu sou portista, mas eu respeito acima de tudo o Benfica, como é óbvio, é uma grande instituição. Trabalho muitas vezes também com o Benfica e vocês já sabem que eu respeito também os benficaistas que estão a ver o vídeo porque este canal é dedicado a todos os clubes. Portanto, vocês já estão habituados ao meu trabalho, ok? Bom, malta, vamos esperar que o jogo comece, que seja acima de tudo um bom espetáculo, que seja acima de tudo um bom futebol, que as três equipas consigam dar conta do recado, ok? E que nos presenteem com um grande, grande jogo, provavelmente o melhor jogo do ano. Vamos lá. Vê como é que está o estádio, pessoal. Está a ficar composto. A equipa do Benfica a entrar, malta. E o estádio vai abaixo. Olha, e os endereços do Benfica a gritarem pelo Benfica. E o outro lado temos a assabriarem, como é óbvio. Temos ali basicamente os jogadores do Benfica, ou mais, já, são mais, já, são mais. Mais jogadores do Benfica, como é óbvio. Temos ali a bancada do Benfica completamente cheia, de uma ponta à outra, óbvio. E, foca-se. Malta, neste momento temos assim o estádio completamente a abalrotar, ok? Camarotes completamente cheios. Ainda estão a compor, pá. A maldita está a comer lá para trás. Pronto. E temos então assim, como vocês estão a ver, as bancadas já a ficarem bem compostas. Ah, outra coisa. Olhem aqui, malta. Nós aqui no Dragão, nos todos os lugares, olhem o que é que a gente tem. Temos aqui uns papéis, uns painéis, para quando os outros começarem a gente mostrar esses painéis, a ter dragões juntos, lá no Rio de Janeiro, ok? Para criar aquele ambiente assim diferente, temos cores brancas e azuis, algas do género, para depois formar aqui azuis, mostram-vos como é que fica. Mas reforem como é que fica isto, não é? Está muito fixe. Ha! Ainda. 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 E aí está a porta da entrada, aí estão as bandarinhas típicas, o hino do Porto. Estou super nervoso, só quero que o jogo comece. Tudo a pegar nas cartelinas, estão a ver ali aqui, malta. Glória-lhe. E aí é lindo, o histórico está lindo, está lindo, está lindo. Estou uma nação interno campeão, azul e branco é o coração forte, forte. E aí é lindo, o histórico está lindo, que é o campeão, mais alto de todos os créditos. Tu é o coração forte, forte. Vá... Vá... Com os todos mais são essas cartulinas... Arás ou roteira como a entrada da equipa. E agora tudo junto. Tudo estádio. Ohhhhh... Que ambiente fantástico. Olha ali, olha ali... Mais isso. É para aí impossível não ser nisto. Améns! 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 Ninguém lembra ouv посмотрим! Volta! Volta! 전� southwest marketing da O jedes Nen! L reduction! Nós somos a tua voz Queremos esta vitória Volta! Por nós Alê, Porto! Alê! Olhem o tifo do Porto! Lindo, lindo, lindo! São três guerreiros! Olhem lá, quando é que ele sair vai sair só fumo. Olhem ali, olhem, olhem! Olhem ali, pessoal, porque ele vai sair só fumo agora, quando eles libertarem. Olhem, 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 olhem! Tu tens que conquistar, tu tens que conquistar. A estes são os filhos do dragão, unidos para vencer. Ansiosos por vencer, deste Porto campeão. Vamos! Vamos! Vou levantar as cartulinas, vá, 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 que eu não posso agarrar aqui nisto. Vou agarrar-me na câmara. E o estádio está a pintar outra vez. Alê, Porto! Alê! E o estádio está a pintar outra vez. Alê, Porto! Alê, Porto! Alê! Pá- tán, tán, tã-tán! O grande clássico, o grande clássico, Diz a gente o que é ser nobre e leal. O grande clássico, 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 o Mas, não esqueçam, os artistas estão cá fora. Ainda eles com as padeirinhas do ar, os placards do mar. Estão no coelho aqui, em Itália do Ipica, maldito. Ipica também está a fazer bem peste em cima. Ipica também está a fazer bem peste em cima. A apresentação da equipa do Porto. Vamos aí, Justo. E ali do outro lado do Ipica. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Vamos lá, Dragão. Este é o primeiro primeiro minuto. Todos juntos. H хватé. Hã... Há. De Porto, 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 Porto. . Manguito porto, N dia fuma hora de ali, malta. Eles estão a peemar ali de ctenas. Oh My Godkkkk! Começamos, tudo desta! Demos o certo e o braço de chamar mais de vagas quando o céu está com muito motivos de nossa vida! Não, 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 não! Malta, olhe só! A bandecada do Dragão! Está aí chamas! Olhe só! Está a arder, está a arder, está a arder! E vamos já, inicia o jogo! Olha o grande clássico! Oh, meu Deus! O que é isso? É graças, é graças! O Zubinfica também está fazendo muito, muito peruza! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Força porta Alepa, força porta Alepa! Força Porta Alepa, força Gordon! Força Porta Alepa! Pena 4 Centros, Pena 5 Centros, Pena 6 Centros, Pena 6 Centros... Pena 5,1 cinco Centros! Suraufen o Cicleta. Somos a tua voz, queremos esta vitória... E a fazer ali a festa... Oi, graças! Desculpem! Olhem ali! Fora as mercadas do Benfica estão a arrebentar ali também... Oh! Aquela fumarada! É que é o nome daquilo! Porque é o nome específico! Não é Petardos! E é o golo! Silenciou o estádio! O Benfica silenciou o estádio! Olha! Silenciou o estádio do Dragão! Oh! Está tudo em silêncio! E o Benfica está a fazer fechar agora! O Benfica está a fazer! Meu Deus! Estou nervoso para caralho! O Penal! Alta! Está-te nervoso! Mas é isso! Alex Celso! Alex Celso! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?